E aí, Shonks, tudo bem com vocês? Preciso começar confessando que o Não Enrola tá cheio de convidados incríveis e eu tô amando. E o convidado de hoje, ele é publicitário e apesar de bem novinho, ele já tem 10 anos de carreira, então a gente tem muito o que aprender com ele. Além disso, ele é fundador da Black Influence, que é uma empresa de agenciamento de artista, criadores de conteúdos e influenciadores. Vamos começar esse bate-papo de hoje com o Ricardo Silvestre. Obrigada por você estar aqui. Pra gente começar sem enrolação, quero saber se você é capaz de me influenciar a comprar este lápis em 30 segundos. 30 segundos? Segura o seu produto. Este lápis, ele é moderno, ele é bonito, ele tem um design importado e ele é tudo que falta na sua vida pra ela caminhar melhor ainda. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia exclusiva, capaz de desenhar os seus maiores sonhos. Olha, pegou no sonho, você arrasou. Dá esse lápis, porque esse lápis é meu. Mas vamos começar contando como que começa a sua empresa. Bom, eu sou publicitário, eu tenho passagem por algumas importantes agências de propaganda no Brasil, até no cenário internacional. E aí eu decidi usar essa minha experiência em agência pra criar alguma coisa legal pra comunidade negra. E aí eu cheguei nessa possibilidade de agenciar influenciadores e também fazer a comunidade negra se sentir representada. Porque a gente sabe que é uma grande dificuldade, né? Não, total. E aí a gente tem que pensar no mercado dessas duas pontas, né? De quem tá criando e das marcas e empresas de olhar pra essa criação. Exatamente. Qual que você achar grande importância do seu trabalho e da sua equipe, da sua empresa? Eu acho que a Black Influence é uma oportunidade pras empresas, pras marcas, se comunicarem de maneira correta e adequada com a comunidade negra. Perfeito. E você tem um casting, né? Um grupo de pessoas maravilhosas. Como que essa história começou? Como elas te encontraram? Ou você que encontrou essas pessoas? Eu participei em agosto, se eu não me engano, de um evento em São Paulo, que é o Fórum Sim à Igualdade Racial. Eu conheci o Rodrigo França, que foi meu primeiro agenciado. Nossa, começou como? Olha só. Começou ali no topo. O Rodrigo França é uma das pessoas que sempre me inspirou a vida toda. Trabalhar com ele é uma honra muito grande. Uau. Ele é diretor teatral. Ele faz um sucesso absurdo. Ele fez história, na verdade. Ele faz história ao lotar salas de teatro com pessoas negras. Nossa. É sobre representatividade. Ele tem um papel importantíssimo na construção teatral e cultural do Brasil. E ele me convidou pra ser agenciador dele. E aí, papo vai, papo vem, a gente se aproximou super no dia a dia. E eu já pensei em abrir essa oportunidade pra outros influenciadores, pra agenciar outras pessoas. Maravilhoso. E isso virou um grande sonho, né? Grande sonho de muita gente, principalmente da comunidade negra. De criar esse lugar de existência na internet. Se fosse pra você dar uma dica pra quem quer ser uma criadora, um criador, uma influenciadora, um artista, que tá aí em voga trabalhando, que dica você daria? Eu acho que inicialmente é descobrir sobre o que você gosta de falar. Tá. E a partir disso, criar mecanismos pra comunicar isso, né? Pra comunicar esse conteúdo. Então, começar criando conteúdo pra rede social é o primeiro passo. A primeira dica que eu daria. O que você chama de mecanismo? Mecanismos são formas de comunicar aquilo. Ah, tá. E aí, plataformas. Se é no Instagram, se é no Facebook, se é no Twitter. E aí, dependendo da plataforma, você vai adequando a sua comunicação, essa forma como você vai falar com o seu público. Tem alguma criadora, algum criador que você fala assim, olha, esse aqui criou um jeito massa de fazer as coisas, e pode ser um bom exemplo? Tem uma moça, não sei se você conhece. É na Paula Song Gay. É muito boa. Olha, a gente, felizmente, tem muitos exemplos positivos de influenciadores, de criadores que deram certo. Uma pessoa que eu gosto muito do trabalho é a Nathalie Neri. Ela tem um jeito próprio de falar sobre as coisas, ela consegue envolver o público ali muito legal no dia a dia com a fala dela. Sabe uma pessoa que eu acho que também pra mim é um bom exemplo? A Tia Má. Vou te explicar por quê. Porque ela pega o celular, meus amores. Edição temos? Não temos uma edição. Tem ali um bom discurso, ela grava geralmente no carro, né? Eu acho que é um bom exemplo de que tem formas diferentes de fazer. Ser criativo nesse mercado é muito importante, né? Ser único e criativo. E na nossa entrevista anterior, inclusive, se você ainda não viu essa entrevista anterior, vou deixar o link aqui na descrição, em todos os lugares. A gente falou como que o preto no Brasil consome. Consome tudo, meu bem. Consome cultura, lota teatro, consome produtos, serviços. E qual que é o seu trabalho de conscientizar tanto o produtor de conteúdo, que assim, tem um público pra você, quanto as marcas, de que a gente precisa fazer uma comunicação assertiva pra população negra? É um desafio dos dois lados, um desafio bem grande. Primeiro, do lado das marcas. Na verdade, é um papel de educar essas marcas, né? De mostrar por que a comunidade negra é importante, o porquê é importante se comunicar com ela. E eu sempre faço isso mostrando dados, né? Contra dados, não argumentos. Pô, amo dados. Manda dados pra gente. É sobre isso, vamos lá. Não enrola, me manda. O Brasil é o país com maior quantidade de pessoas negras fora de África do planeta. Esse é um dado incrível, né? É, maravilhoso. É sobre isso. Então, são mais de 54% de população preta ou parda. Que dizem que vai aumentar muito em breve. Exatamente. Esse número. Tem uma expectativa de que no censo desse ano, que é feito pelo IBGE, 8 em cada 10 brasileiros se autodeclarem negros. Então, esse número de 50 passaria pra 80%. Somos maioria real oficial. Exatamente. Estamos só crescendo. E aí, essa população negra, que vai se tornar 80%, consome quase 2 trilhões de reais por ano. Gosto de falar de dinheiro, amigo. É muito dinheiro, né? É. É um consumo muito expressivo, né? Então, a comunidade negra tá vivíssima. Muito bem, obrigado. Consome muito dinheiro. Porém, ela continua sendo escanteada pelas marcas no geral. Agora, sabe o que eu queria? Entrar no mercado publicitário. Oportunidade única da gente conhecer as coisas por dentro, como funciona, né? Sim. Primeiro, me ajuda a passar de modo geral pra todo mundo entender como funciona esse mercado. Tem a população, né? Sim. Que, pensando na população negra, somos maioria hoje. Esse número aumenta cada vez mais. Aí, depois, a gente tem as agências. Exato. Que é o lugar onde se cria as campanhas e a... Mais ou menos isso. Mais ou menos isso? Aí, depois, a gente tem as marcas. Isso. E falta quem? O influenciador. Maravilhoso. Nossa, a gente é influenciador. Então, o mercado, ele gira nessas quatro forças, né? Exatamente. Tá. E vamos falar, então, um pouco dessa agência publicitária. Vamos. Tem preto lá, gente? É pra ser sincero? Não enrola. Vamos lá. É pra ser muito sincero. Tem preto ou não tem? Tem preto. A maior parte dos pretos ou tá na faxina ou tá na copa das agências. Mico. Você tá levindo cafezinho. Pesadíssimo. Rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso. Ainda é uma realidade do mercado publicitário brasileiro. Tem um dado que diz que apenas 3% dos profissionais de agências são negros. Ah, sim. Complexo. Assim, é uma conta que não fecha, né? A gente tá num país como o Brasil, que tem quase 60% de população negra hoje e 3% está dentro de agência. Então, é uma coisa muito complicada, assim. E sabe o que é o mais legal, que eu acho que é importante a gente falar? É que quando a gente tem criadores negros, né? Dentro dessas agências e criadores negros também nas redes sociais, né? Nesse mundo artístico, a gente consegue uma comunicação assertiva. Exatamente. E aí isso gera o quê? Dinheiro. Dinheiro. Retorno financeiro. Vamos lá. Retorno financeiro pra toda a cadeia, né? Exato. É sobre isso. E aí a gente tem que convencer o mundo disso. Exatamente. Esse é o seu trabalho. Esse é o meu trabalho. Convencer as marcas e os clientes sobre a importância de comunicar com a comunidade negra. Eu demorei muito pra acreditar que poderia ser minha profissão ser uma criadora de conteúdo. E eu tenho certeza que muita gente também pensa isso. Será que de fato pode ser minha profissão? Será que de fato eu vou ganhar dinheiro trabalhando com criação de conteúdo? Será que as marcas vão me notar e vão, enfim, de alguma forma enxergar e acreditar no meu potencial? E hoje eu acredito que sim. Acredito de verdade que sim. Você acredita nisso? Com certeza. E isso tende a crescer cada vez mais. A gente tá ocupando os espaços que são nossos por direito. E por conta disso as marcas acabam não querendo ficar pra trás, né? E acabam dando mais oportunidades pra criadores negros. E você acha que consegue me dizer uma característica comum? Sei que a gente é plural. Mas uma característica comum dos criadores negros, assim? É sobre vivência, né? A gente tem vivência, tem bagagem cultural, bagagem de vida. É exatamente isso. De fato, assim, eu tô emocionada. Assim, nessa cadeira aqui, maravilhosa, combina. Chique, né? Tô na mesma paleta. Com você à minha frente. Eu acho que isso de fato é um reflexo de uma melhora muito grande desse mercado. Com certeza. E você, o que você acha que melhorou muito? Eu acho que a nossa aceitação na sociedade melhorou bastante. Tá. Como nós estamos muitas vezes em locais de destaque, as pessoas sabem da nossa existência. Referência, né? Exatamente. E a comunidade negra se sente parte daquilo. Então a gente acaba contribuindo pro aumento da autoestima das pessoas negras. E da nossa própria autoestima, viu? Com certeza. Porque eu vou dizer uma coisa. Às vezes tem muitos criadores que falam assim, Ah, eu faço isso pra ajudar outras pessoas. Sim, mas a gente também se ajuda tanto. Primeiramente é sobre a gente, né? Primeiramente é sobre a gente, exatamente. E o que você acha que ainda falta melhorar muito? O que mais falta melhorar nesse momento é a consciência real das marcas sobre a valorização dos influenciadores negros. Quando a gente chega em novembro, que é o Mesa Consciência Negra, sobra job pra todo mundo, o influenciador negro tá incrível ali, consegue pagar a conta. Chega em janeiro, a galera não consegue pagar o aluguel. Isso é uma realidade. E às vezes a gente glamoriza muito a profissão do influenciador, do criador de conteúdo, mas a realidade é de um outro modo. Sem as marcas, sem a contratação de grandes empresas, eles não conseguem trabalhar, eles não têm o seu trabalho monetizado, né? Eles não ganham um salário ali mensal. Então, nesses últimos anos, fazendo esse recorte do que a gente avançou, e os negros escuros nessas histórias, eles estão presentes? É mais fácil? É mais difícil? Me conta. Eles estão presentes numa quantidade mínima, assim. Eu acho que tem uma regra que eu sempre trago pra mim, que é quanto mais escura é a sua pele, menos oportunidade você tem. Uau! E mais revolucionária é a sua presença, viu? Porque, ó, tô aqui, ó, na relação. Se você para pra pensar, fecha os olhos e fala assim, deixa eu ver os artistas negros que eu conheço, os criadores negros que eu conheço, que eu sigo, muito provavelmente essas pessoas são muito mais claras do que eu, e poucas pessoas são do meu tom de pele mais escuras do que eu. Então é sempre bom a gente repensar essa questão do colorismo, pra que a gente tenha, de fato, uma influência real dessa negritude. E uma influência real da negritude é uma influência diversa. De fato. 100% sobre isso. Então, de alguma forma, é responsabilidade também das empresas, de modo geral, que transforme esse mercado, né, pra que seja um mercado justo. Exatamente. Sem dúvida, o seu trabalho é um belo trabalho de educação. Exatamente. Do mercado. Exatamente. Que trampo. Esse é o grande desafio. Boa sorte. Obrigado, preciso. Vamos falar um pouco sobre você, pelo jeito aqui da sua meia. Ele deve ser um cara que pensa nos mínimos detalhes, e não tem como passar despercebido deste black extremamente estiloso. Porque você agora é um empresário preto com um black mais bonito do Brasil. A gente tenta. E meias coloridas, que eu sei que você gosta. Exatamente, eu amo meia. Amo. Como que é a sua história e a sua relação com o seu cabelo? Olha, a minha história com o meu cabelo é uma relação de amor e ódio. É. Quando eu era menor, ali até uns 12, 13 anos, eu era meio que obrigado em casa a cortar o cabelo, tipo, militar, raspado, baixinho, porque aquilo transmitia seriedade, né, higiene, enfim, sobre várias coisas. E eu, por muito tempo, me obriguei a cortar o cabelo super baixinho, mesmo sem gostar. E aí chegou um momento que eu perdi completamente a minha identidade, eu não gostava daquilo, porque na escola todo mundo queria passar a mão e queria bater na sua cabeça e ganhava vários apelidos, virava motivo de piada, era tudo muito difícil. Eu fui me desapegando desse conceito que eu tinha criado, que a sociedade tinha imposto pra mim e que eu achava que era certo. Deixei o cabelo crescer e passei a alisar. Menino do céu. Exatamente. Pra, de alguma forma, me sentir como parte dos grupos sociais onde eu tava no dia a dia. Foi a forma que eu encontrei. Então eu alisava o cabelo e também, assim como quando eu era careca, eu não me sentia à vontade. Eu sentia que aquilo não era meu. E aí depois de um momento, quando eu descobri que eu era negro, porque a gente descobre que é negro, né? A gente não nasce sabendo que é negro. Quando eu descobri que eu era negro, eu decidi testar, deixar o cabelo crescer natural, me livrar do alisamento, pra ver o que mudava. E o que mudou? Mudou tudo, completamente. Que delícia. Meu cabelo hoje, ele representa força, ele representa autoestima e ele representa uma forma de militância também. Ter o cabelo grande numa sociedade como a brasileira, ter um black power, usar dreads é resistir. Claro. E quem que você influencia com o seu estilo? Olha, eu já influenciei muitos amigos que chegaram em mim e disseram Cara, deixei meu cabelo crescer depois que eu vi o seu, o resultado ficou legal. E essa conversa entre os caras? Me conta, eu amo, quero saber. É legal. Eu ainda acho que rola muito preconceito sobre aquele lance do Ah, cuidar de cabelo é uma coisa de mulher, não sei o quê. E a galera fica um pouco resistente sobre isso. Mas, por exemplo, o lance da transição capilar não é só sobre mulher, os homens também. Eu passei por uma transição capilar. Eu diria que você passou por duas. A do careca pro cabelo alisado e do alisado pro black. Exatamente. E aí é uma forma de a gente conhecer também, né? O nosso cabelo, o estilo, os produtos que a gente usa que se adequam melhor ao nosso penteado, ao cabelo como um todo. Qual é a pergunta que nunca te fazem, mas você adoraria responder? A pergunta que nunca me fazem? É. Acho que o que eu gosto de fazer nas horas vagas, o meu hobby favorito. Espera, vou te perguntar, tá? Bem natural. Bem natural, vamos lá. Ricardo, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Qual é o seu hobby? Nossa, que surpresa. Tô muito surpreso. Puts, são tantas coisas. Eu gosto muito de cantar. Ah, mentira. Eu amo cantar. Ah, não, você vai fazer isso por nós? Como assim? Dá uma cantada? Sem ensaio. Eu canto em casamento de vez em quando. Mentira! Acabo com vários casamentos por aí. Duvido. Deve ser só amor. Preciso te perguntar, o que não te enrola? O que não me enrola? O que não te enrola. Acho que o famoso lobo com pele de cordeiro, sabe? Ah, é? Minha intuição nunca mente. Eu sempre descubro as intenções das pessoas, às vezes, assim. Qual é o seu signo? Eu sou ariano. Meu Deus. Mas é isso. Vocês gostaram? Porque eu adorei. Pessoal do canal Tô de Cacho. Gostaram? Vocês aí. Eu adorei. Continue acompanhando o Não Enrola. E, Ricardo, saiba que... A sua vitória é a nossa vitória também. Então, continue com esse trabalho incrível. Continue cantando, encantando por aí. Eu adorei te conhecer melhor. Maravilhosa. Obrigado pela oportunidade. E um beijo pra vocês. Manda um beijo, meu, pra galera. Até a próxima. Obrigada. Obrigado você. Maravilhoso. Você que é doido. Calma. Ainda não fui embora, não. Porque eu preciso te lembrar de se inscrever nesse canal maravilhoso. Comentar aqui o que você achou. Vamos continuar essa conversa gostosinha aqui nos comentários. Compartilha com quem você quiser. E não esquece de ativar o sininho. Mais uma dica pra quem gosta de conforto. A loja online da Salon Line tem um monte de produto. Você compra e chega aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você quiser. Link na descrição. Vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL